Hora de levar esse fora da lei pro mercado! Ah, Ida! Será que você não tem nada que não esteja coberto de penas? Eu vivi com uma maldição por 30 anos, você consegue viver com algumas penas? Ahá! Boa, 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 boa! Você roubou a perfeita e nobre Liri que roubou! Rapaz, eu adoro clãvenções! Eu só fiz isso porque eu sabia que você ia roubar! A trapaceira se rebaixou ao meu nível!